A polícia militar e uma equipe do SAMU estiveram na rua Pedro José da Silva, no bairro Pinheirinho, Pato Branco, na tarde desse domingo, por volta das 15h30, para prestar socorro a uma vítima deste acidente. O Audi colidiu contra uma caminhonete que estava estacionada. A condutora do Audi sofreu ferimentos e foi encaminhada à UPA da cidade para atendimento médico.